Olha o grande encontro aqui, né? Do Reggae. Como vocês já conferiram a matéria, Ganja e Edgar Parobé, agora nós temos aqui o nosso mestre do Reggae aí no Brasil, Fawzen. Bem-vindo novamente, ele sempre tá participando aí do Crash TV. Cacá, pô, vou repetir pra você, tô muito feliz de estar aqui, de te encontrar, porque a gente sempre se encontra em situações inusitadas, né? Em diferentes lugares em São Paulo, Floripa... A distância da padaria... É, exatamente, pois é, pois é. E agora, lá da casa lá onde eu, perto de São Paulo, encontrei com ela na minha vizinhança lá, fiquei... Sabemos que eram vizinhos, né? Pois é, pois é, muito uma surpresa. E agora aqui em Porto, a gente sempre que vem em Porto Alegre fica contagiado, né? Porque a banda tem toda uma história aqui, tem muitos amigos já, a gente já tá, né? É uma família. Aqui ao lado do Ganjá, o Ganjá é o cara com o maior respeito. É o produto nacional, né? Pô, velho, o cara, né? É a história do Reggae, a verdadeira história do Reggae do Sul. E eu tenho um profundo respeito, porque eu sei como é que foi a parada no princípio. Você sabe como é, né? Mas, enfim, a gente tá nessa resistência até hoje também, porque você sabe que ser cantor de Reggae no Brasil não é fácil, né? É, até porque não tem Reggae. Eu falei assim pra ele, eu falei pro Edgar, né, Edgar, que o Reggae, eu falei, vai de cá, vai pra São Luís. Né? Sim, o movimento Reggae no São Luís é mais forte, né? A união lá é mais, o negócio lá é mais pegado, né? Bem mais pegado. E é, pra mim, uma satisfação imensa estar do lado de dois monstros do Reggae. São os monstros do Reggae, né? E, enfim, eu não quero nem me meter nesse papo de vocês, eu vou deixar vocês falando. Ah, você foi nosso convidado aqui de honra. O Maranhão é muito bom pra gente curtir o Reggae. Agora, pra viver de música no Maranhão, é difícil, né? Porque o mercado é muito pequeno, é muito restrito. Você não tem muito espaço pra tocar Reggae ao vivo. Agora, pra curtir Reggae, meu irmão, aí você se esbalda realmente, né? Mas, enfim, a história do Reggae no Brasil, pra quem vem lá de trás, né? Sabe o quanto foi difícil a paixão pelo Reggae no momento em que você não tinha essa cena que se construiu hoje, né? E fica mais fácil, claro, você transitar hoje pelos meios do Reggae aí. E o Brasil, por ser muito grande, então tem muitos movimentos isolados, né? Tem muitas ilhas culturais diferentes. Realmente, Belém tem um movimento muito interessante, bandas locais, Fortaleza também tem, enfim, Bahia. Bahia, pô, é uma jamaica também, né? Tem uma jamaica baiana também, que é muito pouco difundida e tal. E o Reggae, na verdade, não conseguiu se concatenar pra ter uma cultura a nível nacional. Então, ficou essa coisa desmembrada, né? E a gente tenta transitar por todos esses nichos aí, né? Em todo o território. Eu até brinco, eu fico escutando o Fawzen falar que voz maravilhosa, gente. Essa voz sedutora. O Gandia, sabia que agora ele tá com um novo trabalho na área? Olha aqui, ó. É do Reggae pro Blues. Bossa Nova, uma mistura aqui, gente. Olha só, são 11 faixas aqui, ó. The Soul Vibe. Soul Vibe, vibração da alma. A ideia foi fazer uma música sentimental, né? No sentido de... A vibração da alma, realmente. Acho que o termo é bem literal. Mas uma música pro mercado global, né? Pra todo mundo, pra... E as experiências que a gente... As poucas experiências que a gente teve no exterior, deu pra sentir. Os gringos se emocionam muito, sim, né? Porque são letras quase todas em inglês. Tem uma música em francês. É isso que eu tô vendo, tem uma mistura aqui. Mas são... Tem uma em português, uma apaixonada aqui. É, que a versão tem... Tem Soul In Love e Apaixonado são a mesma música, né? Uma em inglês e a versão em português. Mas são letras muito intensas e tal que... A gente acabou sentindo, assim, um impacto, né? Que... Que... Se toca na sensibilidade, né? Quando a gente toca o show, é bacana isso, né? Uma manifestação espontânea. Tem muitos... Oh, fantastic! Oh, né? É legal isso aí, né? Então... Eu já tinha comentado que ele tocou na China também. Ele falou que os chineses são fantásticos também. Não, eu tô vendo que a música é uma linguagem universal e que quando você consegue fazer o sentimento fluir, toca realmente nas pessoas, né? E a ideia desse projeto é bem isso aí mesmo. É tocar... É percorrer... Mas você também vai fazer uma turnê pelo Brasil desse projeto? Eu tenho que lançar o disco, nacionalmente não foi lançado ainda, né? E a gente já tem alguns shows já agendados pro exterior. Tem algumas revistas da Grã-Bretanha, que eu tenho até essas matérias, rasgando elogios, até não sei nem como é que isso aconteceu, né? Então tem a Blues Matters, de Londres, e a Blues in Britain, falando assim, maravilhas do CD, que... Um dos lançamentos mais intrigantes. Fiquei a cara, fiquei perplexo, mas fiquei muito feliz, é claro. Mas isso merece, né, Fawzen? Fawzen, pô, quanto tempo aí de estrada já? Mas é que são publicações muito importantes à nível mundial, né? Então, assim, essas revistas são as principais revistas do gênero na Inglaterra e algumas das principais do mundo, assim, que não tem tantas revistas do gênero à nível mundial. Então, pra mim, foi uma surpresa muito grande. Eu não esperava realmente, assim, o trabalho ser tão bem avaliado por críticos, pô, né? Ao lado dos medalhões do Blues, o cara fala isso, trabalho, pô, é... Foi uma coisa que foi muito impactante pra mim, pô, fiquei muito feliz, realmente. Gandiak. Vou passar aqui agora pro Gandiak, vai de mestre pra mestre aqui. Boa noite, então. Gandiak, muito prazer aqui nessa roda. Nessa roda aqui, falar que agradeci a Jack, me deu essa missão de trazer o reggae pra aqui pro sul. de unir a rapaziada aqui da Paz de Já. E dizer também que, literalmente, as nossas referências lá nos anos 80, nos anos 80, foram Bob Marley, Cidade Negra que vinha aparecendo, e Tribo de Já. Isso aí, é... A gente não pode negar. Então, imagina agora eu aqui, do lado do cara. Então, é isso aí. Eu espero que o show hoje esteja muito legal, vou estar lá como sempre, estou lá, na opinião. Também agradeço a Cacá, que veio pra cá pro sul, pra movimentar o cenário com a rapaziada da música aqui do sul, que é... Acho que devia ter mais um pouquinho de atenção os músicos do sul, assim, né, na divulgação. Não só chamar pra tocar, pro tocar. Vim conversar, contar as ideias, contar a história do músico gaúcho. Não interessa se é reggae, se é rock, se é... Não tem gênero. Valeu, Cacá. Muito obrigado pela força, por tudo. É isso aí, Grandjá. Quando eu posso, eu misturo a galera, né, o reggae aqui do Rio Grande do Sul. Ele tá até quietinho aqui, ele tá assim, pô, um grande mestre aqui. Pô, eu tô, assim, ter o que falar, né, só observando, porque a tribo é uma banda que me marcou muito no tempo, ainda que eu pegava umas ondas lá em Rio Grande, ainda que eu morava lá. E eu, nessa época, ainda era um pouco do rock, ouvia bastante rock, e o pessoal, eu surfava com a galera, e a galera ouvia muito a tribo de Jai, tocava muito na Atlântida também, naquela época. E eu ouvia, e eu comecei agora a me lembrar dessas referências, assim, como a música traz essa coisa, assim, a gente se lembra de músicas e nos remete a momentos bons da nossa vida, e tem essa, essa, a música tem essa, essa força, né, de nos, de nos colocar em momentos que a gente, de nos colocar em, de frente a, a lembranças, né, enfim. A maior satisfação estar aqui, não tenho, eu não estou conseguindo, não tenho o que falar. Eu acho tão legal, né, quando você mistura uma galera, assim, que... É a primeira vez que eu estou ao lado de, de, de grandes nomes da música, assim, né, eu estou engatinhando, recém, estou recém aparecendo aí. Amém, menino. E aí, a maior satisfação estar aqui com vocês, graças a Deus, obrigado. Que legal, né, Fauzi, ver esse carinho da galera, ver pessoas que se inspiraram em você. Fico, porra, muito, né, enaltecido mesmo, assim, não é por nada, porque a gente tem essa cumplicidade, né, paixão pela música, enfim, e como eu estava falando para o Gajá, que eu conheço toda essa história do Regno do Sul, e eu acho, eu sei o que é uma resistência, entendeu, você ser pioneiro, você, está na vibe, né, muito antes que a coisa viesse, realmente, até, enfim, eu tenho uma admiração profunda por isso, e o Edgar, que é da nova safra, nova geração aí, pô, bacana, né, que ele já tenha conhecido o trabalho da tribo, né, que de alguma maneira, a ideia da banda sempre é essa mesmo, é passar uma vibe legal, um sentimento bom, né, eu acho que é isso aí que a gente aprendeu com o Regno, uma música diferenciada, e eu nunca, nunca deixo de dizer assim, né, porque é uma música, o Maranhão tem uma cultura negra, lá no Maranhão, o Reggae é uma cultura negra do gueto, da favela, da periferia, e isso me tocou profundamente, porque, sabe, eu acho que a música veio como expressão, né, o sentimento desse povo que está lá relegado, jogado, pô, e enfim, e consegue construir uma cultura tão bonita, né, uma estética específica, de se dançar, de se ouvir o Reggae, pô, é isso que faz a gente se apaixonar, por essa coisa que é o Reggae Music, é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, porque afinal, o Fawzen já está com a agenda lotada, mais tarde, no Opinião, vocês vão conferir também no Crash TV, a cobertura do show, Tribo de Já, Opinião, obrigada Fawzen, obrigada sempre, obrigado eu Cacá, bom te ver sempre, feliz de te ver aqui, você já é uma amiga, então para mim é uma satisfação enorme estar contigo, sempre vou encontrar o cara na estrada, não adianta, valeu, obrigada Gandjá, obrigada Parouber, nós estamos ficando por aqui, e é isso aí, é Tribo de Já.